A Polícia Civil de Pernambuco fez uma operação para identificar e prender os homens que assaltaram um casal de turistas alemães. Um deles foi ferido na cabeça e está hospitalizado. Um dos turistas, que tem 79 anos, foi ferido na cabeça e está internado. O estado de saúde dele não foi divulgado pelo hospital. O outro alemão, de 81 anos, teve ferimentos leves. Os assaltantes fugiram com um relógio Rolex. Este comerciante, que não quis se identificar, viu tudo, mas diz que não pôde fazer nada. A polícia está analisando as imagens das câmeras de monitoramento de segurança para identificar os bandidos. Este vendedor, que trabalha na região, afirma que falta policiamento. Dá medo, mas a gente tem que trabalhar para levar o bandido de cada dia para casa, né? Em nota, a Secretaria de Defesa Social disse que o patrulhamento na área foi reforçado. Mas nossa equipe permaneceu três horas na região e não viu nenhuma viatura de polícia. A temporada de cruzeiros, que faz escala no Recife, deve receber 23 navios e 45 mil pessoas até abril. Então, vamos lá.